Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Este é o penúltimo capítulo do Evangelho de Lucas e também o penúltimo capítulo desta série de estudos. Já não vemos as parábolas e os grandes ensinamentos, mas narrativas históricas tentando reconstituir os fatos acontecidos. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Esta tradução, e afirmando ser ele o Cristo, o rei, não é a mais correta. Os judeus não tinham naquela época a ideia que nós fazemos do Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido. Os antigos reis e sacerdotes eram ungidos com azeite. O verbo ungir quer dizer exatamente isto. Derramar ou esfregar azeite. O azeite representava a pureza. Quem era ungido, então, recebia a unção e era purificado. Então eles não estão se referindo a Jesus como o Cristo, ou o acusando de se passar pelo Cristo. Eles estão acusando Jesus de se passar por um rei ungido. Estão mentindo que Jesus proibia o povo de dar o imposto a César e que se declarava como um rei ungido, um rei consagrado, com direitos reais. Nós já vimos que quando perguntaram a Jesus se era lícito pagar o imposto a César, numa tentativa de pegá-lo em contradição, Jesus disse claramente para devolver a César o que é de César, ou seja, não se posicionou contrário ao pagamento no tributo. Além disso, Jesus tinha entre os seus discípulos um cobrador de impostos, que era Mateus, e havia se hospedado há poucos dias na casa de Zaqueu, em Jericó, que era o chefe dos cobradores de impostos daquela cidade. O Sinédrio, que era a instituição dos judeus, não podia condenar a morte. Por isso os judeus recorreram a Pilatos. No Evangelho de João fica claro que eles já haviam condenado Jesus à morte. Eles só precisavam que Pilatos assinasse embaixo. É o que nós vemos aqui em João. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos. Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, A nós não nos é lícito matar ninguém. Retomamos a leitura de Lucas. Então lhe perguntou Pilatos, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, Tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, Não vejo neste homem crime algum. Indiretamente Jesus confirmou ser rei. Mas Pilatos percebeu que Jesus não era um revolucionário. Pelo menos não no sentido material. Não podemos esquecer que nos primeiros anos do cristianismo, Quando foram escritos os evangelhos, Os cristãos eram perseguidos pelos judeus que não se converteram ao cristianismo. E isso gerou muita animosidade entre eles. Os evangelistas parecem fazer questão de inocentar Pilatos e de atribuírem toda a culpa pela morte de Jesus aos judeus. Insistiam, porém, cada vez mais dizendo, Ele é o nosso povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou-se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. O capítulo 13 do Evangelho de Lucas começa com os comentários a respeito dos galileus que haviam sido mortos por ordem de Pilatos. Provavelmente haviam iniciado uma revolta, coisa muito comum naqueles anos. E é dito que Pilatos misturou o seu sangue com o sangue do sacrifício no templo. Agora, para não se comprometer com o julgamento de Jesus, resolve mandá-lo para Herodes, que era o tetrarca da Galileia. Era tido pelo povo como o rei da Galileia, que era a terra de Jesus. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, Pois havia muito que iria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. E escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Herodes estava em Jerusalém por ocasião das festividades da Páscoa. No capítulo 9 de Lucas, nós vimos que Herodes estava curioso acerca de Jesus e que queria vê-lo. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos e outros, Elias apareceu e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar a João. Quem é, pois? Este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas e se esforçava por vê-lo. No capítulo 13, ainda de Lucas, Jesus se referiu a Herodes como essa raposa. Herodes esperava ver algum sinal de Jesus, algum fenômeno, como se Jesus fosse o mágico. Jesus nem sequer responde as perguntas de Herodes. Herodes vestiu Jesus com uma roupa utilizada pelos príncipes como uma forma de deboche e mandou-o de volta a Pilatos. Lucas diz que neste dia Pilotes e Herodes ficaram amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. É possível que a causa desta inimizade tenha sido o fato de Pilatos ter mandado matar os galileus no templo sem consultar Herodes, pois Herodes seria o responsável por julgar os galileus. Com esta deferência de Pilatos mandando Jesus até ele, Herodes deve ter se sentido importante e os dois se reconciliaram. Aliás, todos se uniram contra Jesus. Todas as forças corruptas da sociedade superaram as diferenças que tinham entre si para se unirem contra Jesus. Pilatos convoca os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo e repete que não achou nenhum crime em Jesus para condená-lo à morte. E talvez tentando satisfazer a raiva deles, manda castigar Jesus. A palavra castigar no versículo 16, no original grego, é pedeisas, que tem o sentido de ensinar uma criança, corrigir uma criança. Pilatos ia então corrigir Jesus e depois soltá-lo. Em Mateus é relatado o sonho que a mulher de Pilatos teve em relação a Jesus. A palavra traduzida como sofrer, muito sofrer, tem o sentido de experimentar. A mulher de Pilatos experimentou muitas coisas por causa de Jesus. O aviso dela a Pilatos é no sentido de que ele não interfira no que está acontecendo, que ele não condene nem liberte, que ele não se intrometa numa questão que não é dele. De fato, se Pilatos tivesse assumido para si a responsabilidade de condenar Jesus, é possível que a história fosse diferente. Se acreditamos na superioridade de Jesus, temos que compreender que a maneira como tudo aconteceu também faz parte da sua mensagem. Pilatos era o representante de Roma. Se Jesus fosse condenado por Roma, seria só mais um rebelde político a ser morto por Roma. Mas Jesus foi morto pelos seus, e é essa recusa ao Cristo que nós temos que superar até hoje. Matamos o nosso Cristo interno cada vez que negamos a nossa natureza de filhos de Deus e nos deixamos dominar pelo orgulho e pelo egoísmo. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, Fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. O versículo 17, que diz que era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa, não faz parte dos textos originais de Lucas. Foi interpolado para concordar com os outros evangelhos. Não há nenhum outro registro histórico que ateste a existência de Barrabás. Manuscritos antigos trazem Jesus Barrabás. Provavelmente as cópias posteriores tiraram o nome Jesus, talvez para não chocar os mais sensíveis. Pilatos insiste que Jesus é inocente, mas o povo pede para soltar Barrabás e para crucificar Jesus. Pilatos, talvez influenciado pela sua mulher, resolve fazer a vontade deles. Barrabás era acusado de sedição e homicídio. O nome de Barrabás era Jesus, Jesus Barrabás. E Barrabás quer dizer filho do pai. Jesus foi condenado oficialmente como se se fizesse passar por rei. Simbolicamente, o que os homens conseguiram condenar foi o rei dos judeus, mas não o filho do pai. Jesus nos apresentou esta visão de Deus como o pai. E pelo evangelho de Jesus nos conscientizamos da nossa natureza de filhos do pai. Jesus havia sido aclamado pelo povo na sua entrada em Jerusalém há poucos dias. O povo o recebeu como o filho de Davi, o Messias prometido. Agora esse mesmo povo o condenava. É verdade que provavelmente as lideranças político-religiosas de Jerusalém tenham incentivado seus partidários a comparecerem junto a Pilatos para o pressionarem. Não podemos pensar de modo algum que a maior parte dos judeus de Jerusalém quisesse a morte de Jesus. Mas é fácil perceber que a população, vendo Jesus preso, sem reagir, sendo humilhado e açoitado pelos romanos, se decepcionou com aquele que pensavam ser o seu libertador, aquele que pensavam ser o grande guerreiro, que iria libertá-los do invasor romano e devolver a glória ao povo de Israel. Não conseguiam entender a superioridade moral de Jesus. Talvez tenham se envergonhado da bondade de Jesus, confundindo bondade com fraqueza. E como o conduzissem, constrangendo um sireneu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Talvez Jesus estivesse fisicamente exausto e os soldados temessem que ele morresse antes de ser executada a sua sentença. O exemplo de Simão sireneu nos mostra que devemos ajudar o nosso próximo a carregar a sua cruz, mas não podemos morrer por ele. Cada um é responsável pelo seu próprio destino. Seguiam o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus voltando-se para elas disse, A maior parte dos comentadores atribuem estas palavras de Jesus à queda de Jerusalém. O historiador Flávio Josefo narra o caso de uma mãe que comeu o próprio filho. Tamanha era a fome e o desespero naqueles dias. Em Mateus, quando Pilatos decide condenar Jesus, ou permitir que Jesus fosse condenado, ele lava as próprias mãos, dizendo que estava inocente do sangue de um justo. E o povo diz que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E é a isso que Jesus está se referindo agora, dirigindo-se às mulheres. Através da reencarnação, aqueles que condenaram Jesus voltam ao mundo material como seus próprios descendentes. A palavra filhos é usada como descendentes, assim como a palavra pais é usada referindo-se aos ancestrais. O sangue de Jesus cairia sobre eles, sobre aqueles espíritos responsáveis pela condenação de Jesus, quando estes espíritos reencarnassem como seus próprios descendentes. Porque, se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? No capítulo 15 de João, Jesus diz Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Jesus é o lenho verde, vivo, a videira verdadeira. O lenho seco é aquele ramo que é arrancado pelo pai. Aquele que ainda não descobriu o seu Cristo interno. Aquele que ainda não evoluiu suficientemente para receber a seiva da videira que é o Cristo. Se Jesus, um espírito puro, que não tinha nada a espiar, experimentou a dor, os espíritos da terra que ainda estão submetidos a provas e expiações, certamente ainda tem na dor um importante mecanismo de ajuste. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Os dois que foram crucificados com Jesus talvez fossem companheiros de Barrabás, que foi trocado por Jesus. Fica demonstrado que a crucificação era comum e que o mérito de Jesus não está no sofrimento. É comum em pregações religiosas enaltecerem o sofrimento físico de Jesus como se isso tivesse alguma importância. A forma da morte de Jesus foi apenas um detalhe na sua missão, que em relação a nós, consiste na revelação do seu evangelho. Os evangelistas referem falas diferentes de Jesus na cruz. Lucas diz que Jesus pede ao Pai que os perdoem, pois eles não sabem o que fazem. Se Jesus disse isso, foi para nos servir de exemplo, porque Deus não perdoa. Só perdoa quem se ofende, e Deus não se ofende. Nossos erros não atingem Deus. É pretensão demais de nossa parte achar que Deus, Criador do Universo Infinito, se ofende com as nossas picuinhas. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, nós vemos que as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Quem nos julga é a nossa própria consciência. Perdoar é deixar ir, deixar para trás, libertar, desligar. Ao se reportar ao perdão de Deus, Jesus está pedindo que a consciência culpada se permita novas oportunidades. Que se desligue dos erros cometidos, pois o seu estado incipiente não tem noção da gravidade dos seus erros. A lei age sempre, mas ao perdoarmos a nós mesmos através da nossa consciência, nos permitimos recomeçar em condições mais amenas e construtivas do que se permanecêssemos ligados ao erro. Os soldados romanos sortearam entre si as vestes de Jesus. Simbolizam todos os espíritos que ainda não se conscientizaram da sua realidade espiritual, pois Jesus estava prestes a libertar-se das suas vestes carnais. Os soldados disputavam para ver quem ficava com as vestes, sem perceberem que o valor não está nas vestes, mas no espírito que se utiliza das vestes. Hoje ainda muitos religiosos se apegam ao corpo de Jesus, representando-o eternamente pregado numa cruz, atribuindo poderes ao seu corpo e ao seu sangue, esquecendo-se de que Jesus prometeu, lá no Evangelho de Mateus, que estaria sempre conosco. Lucas narra que zombavam de Jesus, desafiavam Jesus a salvar-se a si mesmo, se era realmente o Cristo. Não entenderam que o reino de Deus de que Jesus falava é um estado interno, que já existe dentro de nós em estado embrionário, dependendo exclusivamente de nós para ser desenvolvido. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Os dois malfeitores simbolizam as nossas reações em relação ao erro. Errar faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas enquanto uns erram indefinidamente sem aprenderem com os erros, outros se arrependem e tiram do resultado dos erros lições importantes, se disponibilizando a reparação dos erros. No versículo 43 nós encontramos uma antiga polêmica. A tradução diz, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lembramos que os manuscritos originais em grego não têm sinais de pontuação. A palavra que, te digo que, hoje estarás comigo no paraíso, contida nesta tradução, também não consta no original. O que se discute é a atribuição do advérbio hoje. Este advérbio está ligado a um dentre dois verbos. Se estiver ligado ao verbo estarás, esta tradução está correta. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se o advérbio estiver ligado ao verbo digo, a tradução correta é, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Se a tradução tradicional que nós lemos está correta, o malfeitor teria ido para o paraíso com Jesus no mesmo dia, o que é inconcebível. Mesmo arrependido, o Espírito colhe aquilo que plantou. O fato de arrepender-se proporciona ao Espírito encarnado ou desencarnado, condições de reparar o mal cometido, mas não o isenta da colheita. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Além disso, Jesus não foi para o paraíso neste mesmo dia. Pedro, em sua primeira epístola, diz que Jesus foi, em espírito, pregar aos espíritos em prisão. Os espíritos em prisão estão nas regiões purgatoriais, que nós podemos chamar de umbral, ou astral inferior, mas não no paraíso. No evangelho de João, quando Jesus aparece para Maria Madalena, ele diz a ela que ainda não havia subido para o pai. Então é certo que o ladrão não esteve com Jesus no paraíso naquele mesmo dia, pois Jesus não foi para o paraíso. O ladrão pede a Jesus que Jesus se lembre dele quando entrar no seu reino. Jesus, em resposta, deixa claro que não é preciso que ele entre no seu reino para lembrar do ladrão, mas que desde já, desde agora, hoje mesmo, afirma que o ladrão estará com ele no paraíso. Quando? Quando o ladrão, que já se mostrava arrependido, estivesse suficientemente levado para isso. O ladrão não compreendia o reino de Deus, não sabia que o reino de Deus é um estado interno, mas Jesus, sabendo da incapacidade de compreensão do ladrão em seu estágio evolutivo, não o corrige, fala a mesma linguagem do ladrão, prometendo o paraíso, que era o máximo que o ladrão conseguia imaginar. Na versão dos 70, a antiga tradução grega do Antigo Testamento, a palavra paraíso é como foi traduzida a expressão Jardim do Éden, que é citada no Gênesis. Lucas cita alguns fenômenos que acompanharam a morte de Jesus. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Nenhum historiador registrou esse escurecimento da terra. Temos que entender isso simbolicamente como um período de domínio das trevas sobre a luz. O véu do templo a que Lucas se refere era o véu que protegia o chamado Santo dos Santos, uma parte do templo ao qual só tinha acesso o sumo sacerdote. O véu que se rompe simboliza o livre acesso a Deus proporcionado pelo ensinamento que Jesus nos legou. Não somos mais dependentes de templos, sacerdotes ou religiões. Deus está ao nosso alcance, pois Deus está dentro de cada um de nós. O véu do templo também simboliza o corpo físico, pois neste momento Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte de Jesus na cruz é o último símbolo do Evangelho. Infelizmente, a imagem que se mantém viva para muitas pessoas é de Jesus pregado na cruz. Jesus continuou vivo e apareceu para os seus discípulos. A morte na cruz simboliza a vitória sobre a matéria. A própria cruz representa o corpo material. O Evangelho é o roteiro para o abandono da necessidade material. O Evangelho, nas palavras do meu querido amigo e mestre Mauro Pila, é o gabarito da prova terrena. Jesus nos legou com o seu exemplo um roteiro que devemos seguir para a superação deste estágio da nossa evolução. Jesus deixa o seu corpo físico com a cruz e entrega o seu espírito a Deus. Se entrega para Deus, é o nosso destino nos libertarmos da materialidade, dos desejos, das sensações, do orgulho, do egoísmo, disso tudo que é representado por uma palavra que personificaram. A palavra Satanás que não é um ser, mas um estado de ser. Esse é o destino de todos nós. Nosso livre-arbítrio em última análise é apenas a escolha sobre o maior ou menor tempo que levaremos para alcançar esse estágio. Nossa análise e interpretação está terminando aqui. No próximo vídeo faremos apenas algumas considerações finais sobre esta série de estudos sobre o Evangelho de Lucas. Obrigado, muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!